Tira e corta Bota isso aí né É Bota o nome Aí ó, tudo de primeira cria as oveinhas aí Só aquela dali que é a terceira cria Ó o borriguinho dela, dope com santinês As outras tudo misticinha de dope Marana, faixa aqui Marana, para trás aqui Marana Marana, ele aí ó Reprodutorzinho novo Bem novo hein o reprodutor aí Dopezinho Tem quantas paridas, uma, duas, três, quatro, cinco paridas Uma solteira E o reprodutor Aí para quem quer recriar aí é só ouro Você quer ver engrossar irmão, você acaba Por ração, não dou ração não Eu não estou dando ração ainda não Rapaz, saco é de saco ralado Desde o tempo de inverno nunca parou Para de errar a ração? É um saco, um saco É um saco, um saco Direto, direto, direto Que eu tenho que começar a dar agora Direto Entendeu? Uhum É um saco